E aí mano, hoje eu tô aqui no X Defiant, até onde eu entendi, esse daqui é um jogo que tem alguns ex-desenvolvedores do COD, etc, e ele foi feito pra competir mesmo com o multiplayer do COD, saca? No geral é um jogo que tem um potencial muito alto, né, só que é da Ubisoft, então a gente não pode confiar muita coisa. Por exemplo, eu tô tentando entrar no jogo e não consigo, e isso já é uma grande coisa. Aí isso daqui é uma beta fechada, né, só quem dropou o código consegue jogar, ou então quem é Ubisoft mandou o código, essas coisas assim. Eu nunca recebi o código de um jogo na minha vida, né, então eu tive que pegar a conta do meu amigo. Muitas e muitas e muitas e muitas semelhanças com o COD, pelo menos todos esses modos aqui são bons, né, então dá pra jogar todos eles de boa, vou até deixar tudo selecionado aqui, dane-se. Eu não sei muita coisa porque eu joguei, sei lá, 5 minutos pra ver se o jogo rodava bem, só isso. Mas tem umas coisas familiares que eu tô vendo aqui, esse Libertar, com certeza, do Far Cry 6, que é um jogo que eu curti pra cacete o começo e depois do meio pro final foi ficando totalmente broxa, velho, nunca... Mano, o problema dos jogos single player da Ubisoft é isso, começa daorinha, mano, as intros são top, deixa tu hypado e depois vai ficando broxa pra cacete conforme vai chegando do meio pro final, assim. Eu simplesmente não zerei Far Cry 6, mano, desisti, muito, muito broxa, muito, 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 caraca, mas eu vou te falar que esse server tá uma merda, mano. O bom de não receber código de jogo é que eu posso falar isso, Deus, isso tá uma merda, desgraçado. Não sei se tem muita gente jogando, não sei o que é, mas cacete se ferrar, velho, só queria jogar o joguinho, posso? Não, não posso, boa. Os caras querem competir com o COD mesmo, qual jogo é mais quebrado, tá ligado, isso daqui. Aí finalmente, depois de uma hora tentando entrar no jogo, não tem limite de especialista, né, pelo visto, você pode usar os quais que você quer. No geral, o objetivo desse vídeo vai ser descobrir se o jogo é o... Caraca, vai se ferrar, para de falar na minha cara. Vamos nos diálogos, deixa assim, baixinho, se ferrar, mano, o cara fica falando no meu ouvido. Nice, primeiro aqui. O objetivo desse vídeo é descobrir se o jogo é o não divertido, saca? Nossa, tem especialista, né, esqueci desse pequeno detalhe. Aconteceram muitas paradas que eu não vou entender nada. Olhando assim, a movimentação, tipo, é uma movimentação bem simples, mas parece que dá pra fazer umas paradas. Pode te ajudar a sair de uma situação difícil, ou então ruxar nos caras, sabe? Dá pra você cancelar o slide, mais ou menos. É, dá pra você cancelar o slide, né? Não igual no COD, tipo, você não cancela ele slidando de novo, mas você consegue cancelar pulando assim, né? Isso já é uma coisa muito boa, porque, tipo, se tem um cara ali, eu só posso fazer assim e já era. Aí eu apareço do nada na mira dele. O feeling das armas tá interessante, não tem muito recolho, né? Cacete, derretiu o maluco? É só que é bem inconsistente o time to kill, às vezes você deleta os caras, às vezes você não deleta. Eu acho que é mais por causa do especialista de vida. Meu Deus! Cara, eu odeio especialista mais esperado. Assim, se um jogo vai adicionar especialista, eu acho que eles tinham que ser todos não letais, sabe? Porque é bem complicado. Tem uma hora que você começa a morrer do nada, assim. Aqui eu não sei, né? Não sei como que tá, na real. Geralmente, no jogo que tem especialista, tem uma hora que todo mundo pega o especialista. Aí fica aquela surda. É, a movimentação, tipo, ela é um pouco mais simples, só que dá pra fazer bastante coisa. Se tu souber usar ela, dá pra se fazer ela ficar fluida, sabe? Achei interessante, até. Ó, tipo, ó como que o carinha ficou na minha mira, tá ligado? Na minha tela, ele tava se movimentando igual um... Uma parada que eu não curti é essa interface, olha isso. Quanta coisa que tem na minha... Nossa, o maluco subiu. Eu gostei. Gostei, mano. Caraca, esse a mira fica transparente, mas mesmo assim, muita coisa, velho. No geral, assim, tipo, os números, o score... A minha habilidade podia ser tudo bem menorzinho, sabe? Pra ficar mais clean, tá? Olha o tanto de coisa na tela. Muita coisa. Esse daqui tá soft bastante. Ó, acabou a partida, deu uma limpada absurda, velho. Eu nem testei a sniper, né? No geral, tá divertido, até agora. Então, isso é uma coisa muito boa. É uma pena que o server tá uma merda, velho. Simplesmente uma merda, você não consegue jogar, sabe? Ó, o zoom padrão dele é de 12x. Esse daqui é muito alto. Fica bizarro de jogar com ele, você se perde. Aí tem um de 4x. Não. É 4x8. E o outro de 8. Esse daqui deve ser melhorzinho. Como é close quarters, 12x. É muito alto. Caraca. Engraçado que aqui no menu eu tô com essa gostosa e quando chega lá no jogo eu tô com outra, mano. Como pode? Eu quero esse daqui, velho. Ah, eu não tenho ela desbloqueada ainda. Entendi. É, esse daqui é do Far Cry 6 mesmo. Caramba, sabia, velho? Deve ter aparecido também. Eu devo ter visto, tipo, de relance assim e não percebi, né? Aí eu tô achando que eu sei, velho. Uh! Mandou o T-Posezão ali. Eu vi. Eu vi. Ah, deixa eu testar a Sniper. Eu queria testar a R também, mano. Será que eu testo a R primeiro? Aí não sei. Deixa a Sniper mesmo, velho. A Sniper, ela puxa em umas 4 etapas, velho. Um, dois, três. Três etapas pra puxar o Scope. Tá bem lentão, só que... É. Gostosinha ela, pelo menos. Eu tinha visto um clipezinho no Twitter e ela fica bem mais rápido que isso, então não me preocupa tanto, sabe? Oh, oh, oh. Tá. Meu Deus, não dá uma Sniper na minha mão, não, cara. Por favor. Aí, fogo, velho. Tá bom, tá bom. Ok, entendi. Ainda bem que não tem que o Khan nesse jogo, que os caras vão ficar me chamando de hack, porque eu não tô afim, não. Eu penso no ban na conta do meu amigo aqui. Tá, até agora eu não errei um tiro. Puta, não é uma hitzona. Caramba, mano, eu não vou errar um tiro. Não, calma aí. Pronto, errei um tiro. Tá muita pressão já. Meu Deus, cara. Será que o Sniper tá puxando o Scoop lentão, velho? Tá toda torta. Mesmo assim, tá pegando os tiros. Os caras estão tiros. Os caras estão tiros. Os caras estão tiros. Eles estão, do nada, eles chegam assim. Ó, tem glint no sniper. É, mas tá gostosinho, velho Nossa, o spawn deu aqui Ainda é bem cedo pra eu tirar alguma conclusão Sobre o jogo, assim, mas tá interessante Sabe, tá com coisas interessantes Mas realmente os servers do jogo, eles estão com bastante problema Nosso deus, sou esse maluco É o deus da movimentação Aí sim Toma hitmark ainda, você vê que o cara é deus da movimentação Quando ele toma hitmark Oh, cara Os caras estão me reportando já Tem que parar de falar esses bagulhos sérios Tudo que eu falei de ser reportado, etc Eu tô brincando, tá? Deixar bem claro aqui Eu falo esses bagulhos e o pessoal acha que eu tô falando sério, né? Quer dizer, a maioria já acostumou, né? Sei lá, deixa eu explicar aqui, né? Porque senão vão pensar que eu tô me achando Uma coisa que eu odeio é esses maluco que se acham bonzão, tá ligado? Nossa Ih, mano Oh, o slide Ah Calma aí, calma aí, calma aí Vamos ter que testar o negócio Ah Ah, o slide pega momento Quer dizer, não pega momento, né? Ele só continua Porque ele não tá acelerando Jogando de sniper a movimentação fica bem mais difícil Mas é porque ela em si Ela puxa o scope muito lento, né, velho? Eu tô dando uns quick scope aqui Que eu tô só puxando ela pela metade, assim E tá indo reto, né? Então, pelo menos isso Mas de sniper a movimentação fica bem mais limitada Pequena derrota Aí sim Pequena derrota Nunca vi isso, mano Acho que eu desbloqueei coisas Tempo pra mirar 5% Tá, vamos ver Só com cana já tá um pouquinho mais rápido Oh, não atirou Nossa, que isso, cara Eu tô apertando pra atirar quando eu tô no alto Ele não atira Não sei se isso tem a ver com a ADS da arma Ou se não dá Dá pra fazer jumpshot mirando Quando tá mirando, assim Não sei Quando você tá assim, ela dá uma engasgada Nossa, que bizarro, velho Polícia Eu tô apertando pra atirar aqui, assim Só que aí você tá correndo e faz isso A velocidade de movimento correndo com a pistolinha Insanamente alta, cara Não tinha percebido isso Cacete Olha o Slade, né? Me abre a mão Aí você muda pra Sniper e fica bem lentão Não tinha trocado pra pistola ainda, eu acho Os Quick Scopes são satisfatórios Faltou uma corrida tática, né? Pra dar um estilo a mais, assim, né, mano? No jeito que o personagem segura a arma Pequena vitória É, mano Sinceramente Eu tô me divertindo bastante jogando Só que essa daqui é uma parada que vai ter que ver com o tempo Como o jogo vai ficando, sabe? O que vocês acharam do jogo, hein? Eu gostei da proposta dele, sabe? Um jogo mais arcade Sem ficar focando tanto em aspectos competitivos Esses negócios assim Eu acho que ele não tem esquema de making, né? Eles o deixaram bem claro em falar disso No esquema de making E no geral O pessoal tá jogando Como o COD era jogado antigamente Jogando, ruxando pelo mapa Igual louco Morre, nasce de novo Testa as coisas Atira E eu gostei bastante disso, sabe? Ele tem aquela essência mesmo de COD Sinceramente Eu quero que esse jogo vá bem, cara Porque o COD ele precisa ter uma competição Sabe? Pra eles se tocarem Que estão afundando o jogo Basicamente isso É... Não sei, né? Não sei Vamos ver Vamos ver o que acontece Deixa eu deixar a tua opinião aí sobre o jogo E tenta jogar ele, né? E tenta ganhar uma key Pra ver se vocês gostam Ó, faltam 10 dias pra acabar a beta Então, né? Dá tempo de testar bastante coisa, hein? É isso É isso Até a próxima